Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Olham só, gente, eu vim aqui trazer as novidades pra vocês da Morena Bela Moda Feminina. Ela está com esses lindos vestidos na malha matéria-prima Liganete, vestido plus size, veste do 42 até o 48. Os longos ficam de 20 reais, que são os que vocês viram passar. E ele também trabalha com os curtos, que ficam de 15 reais, certo? Lembrando que todos são na malha Liganete, uma malha de primeira linha, plus size, veste do 42 até o 48. Com esses modelos lindos, maravilhosos, longos de 20, 15 ou curtos, certo? Lembrando a vocês que eles não vendem no box, só vendem online e só entregam por excursões e transportadoras. Não façam correios, tá certo? Então, vocês que já vão procurando lindos vestidos com um preço bem acessível, um tamanho plus size, encontram aqui com a Morena Bela Moda Feminina. Zaps de venda pra contato 819-9410-9793. Esse é o Zaps de venda pra você entrar em contato e garantir já de vocês, tá certo? Mercadoria boa e barata sai rápido, então corre já e faça suas compras. Não se esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho e deixar aquele joinha que ajuda baixo até aqui o canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.